E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo trazendo pra vocês essa vez aqui um tutorial, uma coisa bem simples, que me pediram. Eu vi, na verdade, lá na comunidade dos assinantes da Nerd ao Cubo, e resolvi trazer aqui pro canal também uma coisa que eu desacreditei, que as pessoas precisavam de um tutorial, mas aí no final eu vi que o pessoal precisa de um tutorial pra isso, né? O pessoal perguntou como fazia pra deixar a caixa no avesso, né? A caixa, inverter a caixa, pra que a caixa fique com a decoração pro lado de fora. Bem, muito simples, pessoal. Basta puxar, abriu a caixa, puxa as abas para a lateral, ó. Vai ter uma aba interna aqui, primeiro essa aba de baixo. Puxamos ela pra fora. As abas laterais, ó, que dela tem essa trava. E aí, invertemos ela. Inverteu, simplesmente fazendo o caminho inverso. Puxou pra um lado, inverteu aqui. Opa, aqui também tem que inverter. A parte interna. Segurou aqui também, fechou aqui. A outra parte interna. Por fim, fecha aquela primeira aba que a gente abriu. Certo? Fechou aqui, ó. Pronto. Já temos a nossa nerd ao cubo virada. Uma vez com a decoração para fora. Olha que legal. Fica perfeitinho. E aí é só colocar na sua coleção. Beleza, pessoal? Se curtiu, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Qual tu quer dúvida? Deixa no comentário, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.